Olha só, doutora Márcia, você que tá me vendo. O dono de uma tabacaria é morto aqui em Curitiba na presença da mulher dele e dos filhos. Dois filhos. Ele já teria sobrevivido a um outro atentado no passado. O Ricardo Giacometti, de 36 anos, foi baleado várias vezes. Isso foi aqui no Lindóia, bairro Lindóia, aqui em Curitiba. Dois homens encapuzados invadiram o comércio e mataram o Ricardo. Segundo amigos e parentes, ele mexia com coisas erradas. Foi o que falaram, mas não disseram o que é que ele fazia. Só falaram assim, ó, ele mexia com coisa errada. O que é coisa errada pra você? Várias coisas, né? Bom, há cinco anos ele já tinha sido baleado e tinha ficado internado. A polícia acredita que possa ser um acerto de contas. A polícia não divulgou mais informações e o caso segue sob investigação pra saber a autoria e a motivação do crime. Aquela história, às vezes o futuro, o passado, né? Futuro não, mas o passado, de vez em quando, ele resolve aparecer pra fazer esse velho acerto de contas. Aí é um problema danado, viu? É, dependendo o que seriam essas coisas erradas, podemos pensar em várias coisas, como ele é um comerciante, no próprio comércio dele, algum tipo de atividade que fosse ilegal, ou pelo menos que tivesse alguns problemas. Mas não sabemos exatamente o que é. Mas se ele já tem um atentado passado, talvez haja uma relação até com o grupo com o qual ele estaria se debatendo naquele momento, né?